OUIFU Com licença, senhor, esse é o trem para New Haven? Isso, é o próximo trem sendo nessa plataforma. Muito obrigado. Tudo bem. OUIFU Malcom, Malcom, Mal. Tudo bem? Sim, 11h30, New Haven. Tá bom, obrigado. Candidatura para a carga do Supervisor. Sentimos informar que neste momento o senhor não conseguiu a faca. Notícia ruim? Não. Supervisor. É. Parabéns. O Ken tá doente. Parece que você vai ter que ir no Stiburo. Hoje? Peraí, eu acabei de terminar o meu turno. Só deve ter cidadãos corretos nos seus trens. Você não emite uma multa há seis semanas? Ou será que você não é homem o bastante? Eu vou. Bom, rapaz. Plataforma nove. Tudo bem, linda? Tudo. Tudo. Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o guarda desse trem e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. Estamos no Alphatracks das 23h59 para Eastboro, com paradas em Morsley Junction, Woolscot, Hitchcomb, Ebbinton Cross, Wishfield, Crustel Church, Barracks Hill, Old Milton chegando em Eastboro a 1h48. Gostaria de lembrá-los de manter seus bilhetes à mão para a conferência. Obrigado. Bilhetes, por favor. Ótimo. Muito obrigado. Bilhetes, por favor. Bilhetes, por favor. Obrigado, senhor. Com licença, senhora. Bilhete. Não, pode deixar eu pego. Calma. Eu acho que ele não deve gostar de trem. Homem feio. Homem feio. Bilhetes, por favor. Muito obrigado, senhor. Bilhetes, por favor, senhor. O quê? Ah, nossa. Espera. Sem pressa, está tudo bem. Que estranho. Estava aqui de manhã. Hoje o dia foi um pesadelo. Se a senhora não tem o bilhete válido, vou ter que cobrar a tarifa inteira. O quê? Sério? Mas eu pego esse trem todos os dias. Essas são as regras. Para onde a senhora está indo? Eastboro. Eastboro. São 39 libras, por favor. Obrigada. Desculpe. Eu já vou pegar o troco. Desculpe. Prontinho, aqui está. Obrigado. Bilhetes, por favor. Posso ver seu bilhete, por favor? Obrigado, senhor. Por que não arranjo um emprego de verdade? Fora de serviço. Foi demais. Bilhetes, por favor. Os caras eram tão gatos. Tem ensaio fotográfico amanhã. Eu acho que lá para meia-noite, né? Eu vou para casa me trocar e depois eu vou para sua casa. É, amiga, foi demais. Eu queria que você estivesse lá. Bilhetes, por favor. A festa foi muito legal. Olha, é uma pena mesmo que você não foi, porque a festa foi tudo o que você achou de querer. Bilhetes, por favor. Eu tenho ensaio amanhã e vai ter uns gatos. Eles são maravilhosos. Eu queria muito que você estivesse comigo. Bilhetes, por favor. Porque você ia gostar muito. Eu acho. Tem que desligar o celular. Está na zona de silêncio. Olha, depois do meu ensaio, então, a gente pode marcar alguma coisa. Moça. É, eu sei. Não, obrigado. Ai, meu Deus, um cara está olhando para os meus peitos. Que babaca. Fazer o quê? Não é culpa minha. Que engraçado. Tá bom. Obrigado. Bilhetes, por favor. Obrigado, senhor. Posso ver seu bilhete, por favor? Obrigado. Bilhete, por favor. Bilhetes, por favor. O senhor, posso ver seu bilhete, por favor? Frango? Obrigado. Oi. Tudo bem, Aline? 1,85, por favor. Eu não sabia que ia trabalhar hoje. É, eu estou dobrando. Tentando economizar o máximo que dá esse mês. Ah, é. O Dave fez a mesma coisa comigo. Você ainda está tentando sair? Ah, eu ainda não decidi. Não quero ficar servindo sanduíche de frango para o resto da vida. Não. Sim? Café com leite e açúcar, por favor. Pois é, quem ia querer. Sinto muito pela promoção. O David me contou. Claro. Acho que contou para todo mundo, né? Não é nenhuma novidade. E também não é o fim do mundo. Acho que alguma coisa boa vai acontecer. Olha, você devia tentar de novo. Sabe, você é bom com os passageiros. As pessoas gostam de você. Oh, Ellen, você... Quer beber alguma coisa mais tarde? É. Achou que não vai ter nenhum lugar aberto. É, provavelmente não. Ah, é que eu tenho que trabalhar de manhã, então... Tá bom. Tá bom. É. Eu vou indo, mas boa sorte da próxima vez. Ah, foi só uma coisa de momento. Deixa pra lá. Ah, eu... Tava falando da vaga de supervisor. Ah, tá. Preciso me já. Beleza. Mandou bem, cara. Somente pessoal autorizado. po. Estadíssimo. Amém. 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 Não se preocupa não, cara. Tudo bem, eu prego aqui. Com licença. Obrigada. De nada. Isso aqui é seu? É, valeu. É minha também. Obrigado. É melhor você ver como estão os outros. Ah, claro, eu vou sim, mas vocês dois estão bem, não é mesmo? Sim. Está tudo bem aqui. Não. 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 É. Ah... Vamos lá. Está todo mundo bem aqui? Calma, deixa eu ir, vem sentar. Sim, sim, eu estou, mas... Ai, meu Deus, a gente bateu, o trem saiu dos trilhos. Senhora, nós estamos tentando resolver o problema. Eu realmente entendo, senhora, mas... Tudo bem, Jeff. Não se preocupe, pode se sentar, sim, por favor. Estamos bem, estamos bem, melhor se preparar com ela. Eu tomei um susto, isso é ridículo. Senhor, sente-se, por favor. Eu não acredito nisso. Eu não sei, eu quero ligar para minha mãe. Eu podia ter morrido. Você está bem, moça? Olha, eu vou processar vocês, tá bom? Eu entendo, eu entendo sua preocupação, mas precisa se acalmar. Pervertido. Vamos lá. Meus senhores, está bem? O que você acha? Droga. Amigo, você está bem? Tô, a gente vai sair logo? Eu acho que sim, eu estou esperando o maquinista. Espera só um pouquinho, tá bom? O senhor está bem? Derrubei meu livro. Derrubou seu livro? Tá bom, espera. Aqui está o livro, senhor. Prontinho. Aqui está. Obrigado. Perdi a página agora. Aqui eu estava lendo. Eu tenho certeza que vai encontrar. Fica aqui, fica calmo, tá bom? Tudo bem. Macinista, aqui eu guarda. Oi. 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 Senhoras e senhores, pedimos desculpa pelo atraso. Ainda tentamos contato com o maquinista. Obrigado pela paciência. Vamos lá. Vem aqui, amigo. Vem cá. 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 como ela adora, vai ser tarde demais. Joe. Escuta, por que você queria aquela promoção ridícula? Sei lá. Eu achei que pudesse mudar alguma coisa. Fazer as pessoas me notarem. É o que você faz que importa, não o que está escrito no seu crachá. Você ajudou essas pessoas. Você ajudou todos nós. Estou pensando em mudar de carreira depois de hoje. Cadê? Matt! Matt! Me dá a fita. Eu achei o vazamento. Pouco qualificado, caramba. Está aqui. Me dá a chave inglesa. Aqui, pega. Beleza. Está aí, né? Droga. Escuta. Sabe aquele lance todo com o machado? Eu não sei o que deu em mim. Está tudo bem, cara. Está tudo bem. História. Não, isso aqui... Mantenha a luz aqui, cara. Amor... Eiff... Mantenha a luz aqui, cara. Mantenha a luz aqui, cara. Tô. O que você está fazendo? Mabaca! Quem é? Socorro! Oi? Socorro! Onde está você? Socorro! Olha... Eu... Sobre aquilo que aconteceu... Desculpe. Aconteceu tudo tão rápido. Cadê você? Me ajuda. Socorro! Socorro! Desculpe! 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 Não! 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 Droga! Vem! Socorro! Matthew! Que droga! Ela está se transformando! Anda! Me tira daqui! Ela está se transformando! Anda! Não ouviu aquilo? Tem um lobo lá fora! E tem um lobo aqui dentro! Nós vamos todos morrer! Vai! Me solta! Deixa eu pensar! Aí! Socorro! Droga! Me solta, sua vaca imbecil! Vai! Vamos lá! Isso deve dar! Ellen, rápido! O quê? As luzes acenderam! Tá bom! Combustível? Combustível e quinição, tá bom! E depois, preparar a bomba! Engrenagem! Isso! Vale! Tá bom! Pronto! Espera! Temos que esperar ir! Em perder! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.